Começo aqui com o óleo sebe, tá? Vou passar ele antes. Eu prefiro passar ele na pele do que descolorir, colocando ele no meio da mistura. O óleo sebe super adere rápido à pele, tá? E aí deixa ele agir uns três minutinhos. Enquanto isso, eu vou preparar a misturinha. Descolorante próprio para os pelos do corpo, gente. Não recomendo fazer com sal amoníaco, porque ele não é próprio, tá? Isso pode causar alergias e favorecer a coceira. Água oxigenada 20, que ela nem é muito fraca, nem é muito forte, tá? Com o Ox40, é inevitável que coce muito. Passei tudo aí, né? Já vai estar, acho que uns sete, oito minutos que eu tô com a misturinha no corpo e agora ela tá começando a dar uma pinicada, tá? Não quer dizer que não vai pinicar nada, mas é bem mais tranquilo, sabe? De esperar um tempo certo de pausa para a descoloração acontecer, tá? Agora eu vou enxaguar. Acabei de enxaguar. Enxaguei ali com mangueira mesmo, tá? Para vocês verem o resultado. E a pele, gente, é isso. Pinicou levemente, sabe? Consegui deixar o tempo certinho para ficar no resultado que eu queria, tá? Enxaguar com bastante água e sabão. E outra coisa maravilhosa para se usar é a bucha vegetal com muita espuma para fazer uma esfoliação, tá? Em movimentos circulares, onde você consegue remover profundamente o produto que tá ali na sua pele. Ainda mais descolorante, que ele é bem... vai ser um produto bem forte. E ficou assim, gente, totalmente bom, uniforme. Tô sentindo a pele muito bem, nada de coceira, nada de estresse, tá? E vou finalizar com o óleo de girassol. Esse óleo aqui, gente, não tem cheirinho legal, sabe? Cheiro docinho, essas coisas não. O cheiro dele é bem industrial, assim, eu diria. Mas é um óleo maravilhoso, gente. Ele é medicinal mesmo. Ele é usado até para cicatrização de feridas. Óleo de girassol é muito bom. Vou usar ele.